Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E Curizada hoje lançou o segundo desafio aí do evento de verão E o desafio diz o seguinte Que que uma bola de praia é gigante em diferentes partidas Assim você tem uma tela de carregamento do evento do verão Bom, basicamente você precisa tocar nas bolas de praia É só isso mesmo, um desafio bem simples, tá? E tem três bolas de praia espalhadas no mapa no total Uma delas fica bem no centro do mapa, do lado da catarra empoerada Exatamente debaixo daquela plataforma celeste Onde estou mostrando aí no vídeo Outra bola fica bem perto do bairro e também lá do Lago do Sá Que no caminho entre os dois locais você encontra ali no meio da estrada Uma bola de praia gigante E a outra bola de praia fica entre o Paraíso das Palmeiras Aquela ponte quebrada naquele caminho entre esses dois locais Você encontra também uma bola de praia gigante lá no beão de deserto do mapa, ok? Mas como diz o desafio, você tem que fazer isso em partidas diferentes Então você não precisa fazer nas três bolas diferentes, tá? É só você fazer em uma só se você quiser Tipo, aqui fica mais fácil pra você Você toca nela em cinco partidas diferentes Que você também completa o desafio facilmente, ok? Mas então é isso, rapaziada Espero que esse vídeo tenha te ajudado Lembrando que nem todos os desafios do evento Eu vou trazer aqui no canal um vídeo separado, tá? Já que alguns deles vão ser extremamente fáceis Mas o de ontem e o de hoje eu decidi trazer um vídeo pra vocês Pra ficar mais fácil encontrar as paradas aí espalhadas no mapa, beleza? Então é isso, se você gostou e te ajudou Deixa o likezão aí porque não custa nada E vai estar me ajudando muito, ok? E mande pros seus amigos também pra todos eles Ficarem sabendo das bolas de praia espalhadas aí no mapa Então é isso, galera Valeu, falou, se eu fui!